Hoje vou ensinar a técnica do terceiro olho de forma curta e direta para que você possa entender melhor e praticá-la. Essa técnica é ótima porque você não precisa gerar sentimentos para fazer a técnica. Basta apenas concentrar e enviar energia. O terceiro olho, também conhecido como chacra frontal, é um ponto de energia localizado entre as sobrancelhas, um pouco acima delas. Esse ponto de energia pode ser usado para influenciar pessoas ou a si mesmo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Se você quiser usar a técnica para si mesmo, seja para emagrecer, passar em um concurso, conseguir um novo emprego, atrair um novo amor, você pode. Da mesma forma, você também pode usar a técnica do terceiro olho para influenciar outras pessoas, como o seu marido, um chefe, um irmão, um filho. Ou até mesmo alguém que você queira que te dê um presente ou te contrate para uma vaga de emprego. Para começar, encontre um lugar tranquilo em que você não seja interrompido, enquanto você realiza a técnica. Então, você vai fechar os seus olhos e vai se concentrar no ponto entre as sobrancelhas. Sinta esse ponto de energia e mantenha a concentração por pelo menos uns três minutos. Enquanto você concentra a energia, você vai fazer afirmações mentais direcionadas ao que você quer manifestar. Você pode fazer afirmações para si mesmo, como Ou, se você quiser, você pode direcionar o comando a outra pessoa. Enquanto você repete as afirmações, você pode imaginar que você está de frente para a pessoa que você deseja influenciar. Imagine que existe um fio de energia dourada que une o seu terceiro olho com o terceiro olho dessa pessoa. Imagine que a mensagem que você quer transmitir está indo diretamente para o subconsciente dessa pessoa. Essa prática não deve ser feita por mais de dez minutos, porque pode causar formigamento, dor de cabeça, tontura, devido ao esforço na região do terceiro olho. Mas, se isso acontecer, você também não precisa se preocupar. Esses efeitos são normais e passam rapidamente. Lembre-se que essa técnica é uma forma de usar a sua energia. Na verdade, nós todos já usamos essa comunicação, mas muitas vezes nós usamos sem saber, de forma não intencional. O que você está aprendendo agora é usar a sua energia de forma intencional, proposital, para conquistar aquilo que você quer. Você vai usar a sua energia para influenciar positivamente. E com prática e paciência, você terá muitos resultados, que podem ser imediatos para algumas pessoas ou demorar um pouco mais para outras. Se demorar, não desanime. É só uma questão de treino e prática. Tenha paciência. Eu espero que essa técnica ajude você a alcançar seus objetivos. Pratique com fé e concentração e veja as mudanças positivas acontecendo na sua vida. Boa sorte. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair o amor. Assista mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até.